Fala aí pessoal, tamo de volta, quinta-feira pós-carnaval, galera da Curã da Ressaca, mas a loja tá funcionando perfeito, tô aqui aguardando vocês, ó, durante o período de carnaval, né, por isso, como é que é, né, chegamos aqui hoje, o que é que tinha? Casal de disco formado, aqui dentro da quadra da loja, ó, também entraram no ritmo de carnaval, aqueles dois lá, ó, estão ali tomando conta, ainda tem um segundo casal ali que parece que vai se formar também, o que é que acontece? Tem muito tempo que a gente não tá querendo, tirando, cria de disco aqui, né, por conta de espaço mesmo, né, muito trabalho, mas, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, né, que se formou um casal aqui aleatório, eu vou fazer uma série pra vocês, vou tirar esses dois peixes daqui, vou jogar no aquário separado aqui, e vou deixar eles à vontade, se eles se esmarem de reproduzir, aí vou fazer a série pra vocês, mostrando passo a passo, né, como que eles formaram casal, os filhotinhos nascendo, alimentação, aí vai ficar pra vocês aí como arquivo pra vocês poderem consultar quando quiser, beleza? Então, guardo você aí na loja, hein, fui! Tchau, 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 tchau!